Pá! Pá, ô Jac. Olha, agora está a fazer pinturas na cara, cara. Depois o panelar sou eu, né? Ai, estou a ver os homens. Pá, o Jac está quieto, cara. Como é que fazes isso, então? A Rafaela já andou aqui a mexer, meu. Continua a campanha. Selecionaram... Estão lá. Olha lá pá! Queria o seu personagem. Gênero. Oh, de certeza que já foste para o feminino, né? É. O rosto... A brincadeira é esta. Está para ser chinês. É. Sou algum maricas ou quê? Vou-me cagar para os olhos. De certeza que puseste aí o bigode do... Do cabinista, né? Está bem-me visto já. Eu vi logo. O cabelo. Queres um rabinho de cavalo? É pá, o Jaco cala-te, pá. É um garoto não se cala, meu. Foi lá fora. Por isso é que o Jaco está aqui todo lixado. Mas que brincadeira. Vem para aqui gritar para a rua. Ué, está bem? Corte de navalha. Já acabaste ou não? Vou fazer aqui uma cicatriz no olho. Bem, já está. E agora? A voltar? Ok. Aparência. Detalhes do corpo. Que esta merda. Pintura facial, mas que esta merda. Olha, eu até aposto que tu puseste a pintura do Tigre das Neves. Sinceramente. Eu sou dos comandos, por isso vou por aqui... Não, não vou por nada. Tatuagens já aqui de cheio de tatuagens, mano. Já, vou por duas também. Um gajo põe aí. Sapa. Não, aqui vai só isto. Esquerda é que vai mais merdas. Não sei se sequer não se cala, caralho. Já os putes lá fora? Vou por aqui uma caveira. Toma. Já está. Roupas. Não, espera aí. Não estou curtindo o braço esquerdo, meu. Não. Pode ser isto. Vai. Roupas. Também quer dizer. Pedem-te para pôr os tatuagens. E depois tens aqui roupas que... De mangas compridas, meu. Se eu não consigo mostrar o meu estilo... Ainda tem, mas eu vou tirar. Ok, essas paneleirices. Um colete. Ah, coletes. Por acaso acho que não quer, mas isto é um bocado rabicholas. Estás muito à frente, pá. O que é isto? Calças de índia. Já vou ver, meu. Pô, espera aí, pá. Estás muito à frente, meu. Pode ser isto. Sapatinhos. Também se vai a dois. É isto. Não tem nada disto. Acessórios. Óculos. É pá, zero aos aviador, meu. Não falha, meu. Tem. Não quero óculos todos. É tudo para as favelas. Acessório de pescador. Ah, já passaste aqui, não é? É. É isto o bom é do... Os watchdogs, que é nada. Pô, isto é uma da coisa. Já estou um bocado farto disto, pá. mapas, ó Eu chamО. Um espectáculo. É o bonho. É claro que está só. Coチャiban também tem, né? Óculos e assim purm시죠, Pronto. Então, martyr Abra, porém? não puseste umas levinhas não puseste umas levinhas mochila regular eu estou sempre a morrer e depois estás a queixar que estás sempre a morrer olha mas levas uma mochila ou não? então vai esta com o rádio de fora patch, o que é isto? de animais? ah, dá para escolher aqui em baixo já, Portugal, é isso mesmo onde é que está? faltava não ter Portugal partia já esta merda toda sóres traz especiais não tem nada disto bom, agora como é que é? voltar? já, só regular está bem, tranquilo Alexa liga a luz tudo bem Alexa baixa o brilho da luz para 10 tudo bem o que é que foi pá? o que é que foi pá? é porque está putz lá fora Eu ainda estou no helicóptero. Até mas eu não fiz nada, só carreguei isto e começou a coisa. Não sei se percebeste. Sei lá, estou aqui a falar com a gaja dentro do helicóptero. Eu estive vivendo como Karen Ballman, internacional aide-a-worker, por cinco anos. Eu estou vivendo ruim, mas com a cobertura. Eu estou com o chão. Ai, a mira. Pai, isto dá para passar para a frente, meu. Caralho também. Já, já, já. Tirei este. Tenta, acho que. Eu sei lá, não estou a ver nada, meu. Ah, então peraí, eu já estou. Acima de um carro? Como acima? O que é isto, meu? O que é que anda pandula? Ai, uma bandana. Não é uma bandana, é um Panamá. O que é? Seja. Cheque. O que é? Ah, ai, nem vi que havia outra. Até qual é a ideia agora? Ok, isto é a mira. Isto é para correr mais rápido. Isto é para o chão. Fica por dentro da arma. Como é que se salta? Não saltas? Não dá. Ai, já estou a fazer merda. Ai, o... O R1 muda boi das cenas. Isto é se eu agora não quiser nada. Foda-se. É pá, mas a mira é boa da lenta, meu. É. Não dá para mudar aqui alguns. A sensibilidade da mira. Pois, isto está nos 20%, caralho. Vamos ver se nos 50 já fica fixe. Foda-se. 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 Assim ainda está lento, meu. Tens que ir ao menu e configurações. O que é isso? Não dá para mudar. Foda-se. Foda-se. Não dá para mudar. Foda-se. 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 Sim. É a seguir controles. É para ela ser mais rápida. Já, e mesmo assim acho que está lento. Vamos ver. Ela já fez isto até ao fim. Quer dizer, não, acho que havia uma missão mais para a frente que ela não conseguia acabar. Mas é embora, pá. Andá-te embora, pá. Então, mas assim é que... Bora, meu. Vamos lá. 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 Acho que sim. O que é isso? O que é que está aqui a fazer? Vai já. E a caraças. Não estás nada. Estás aí dentro. Estás bem. Olha, tu vais lá para baixo. Não, mas não tenhas medo. Já. É mais divertido, sim. Sem dúvida. Vamos lá ver se isto vale a pena. E tens aí cenas para fazer, pelo menos parece. Acho que sim. Gostaste? Quer andar de parque? É. O que é isto? Ó, meu. O drone fica para ti. Eu gosto dessas mariquices. Ele apareceu, mas, entretanto, já desapareceu. Apareceu em cima, né? Ah, e aparecem ali mais. Não consegues ver? Epa, espera aí. Está aqui uma arma. Eles ficam marcados, acho eu logo. O que é isto? Isto não vale a pena. Só me aparecem dois. É, olha. Visto. Não, mira no automático. Pelo menos não aparece. E aí, caraças. Não é um grande recall isto. Acho que faz tu. É um porco. É um porco. É um porco. Mas é rápido, caralho. O que é isto? Para que é que isto serve? Ok. Desculpa, meu. Estou mandando o drone, meu. O drone é para cima, né? Eu vou lá, eu vou lá. Espera aí. Ganda drone já aqui. Como é que isto se levanta? R2. Ah, é. Então, espera aí, não vais, meu. Deixa-me apanhar os cachos, meu. Mas consegues ver onde é que eles estão? Espera aí. Estás a ver? Se olhaste para lá agora, já identifica tudo, meu. Isto fica sem bateria logo para dar rápido. É. 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 Mas espera aí, mas quem é que está a disparar contra mim, caralho? Ah, tu é um voz aí atrás. Não. Tu não me dizes nada? Não me dizes nada. Um gajo vem daí e tu nem dizes nada, caralho. Ah, Fónix. Boa pergunta. Podia ter-me um bocadinho de assistência à mira. Fónix, não tem assistência nenhuma, caralho. Como é que se muda a arma? É, no triângulo, no triângulo. Cabrones! Estou aqui na torre. Porra! Aqui não consigo ver nada, foda-se. Onde é que tu estás? Ganda mariconce, meu! Estás o quê, pá? Estou aqui embaixo, meu! Fó, caga-me da mariconce, mano. Como é que se viste ir para cima? Ok. Estou a levar tiro nas costas. Onde é que tu estás, caralho? Estás mais para cima ainda? Como é que se faz isto agora? O quê? Sem perder style. Anda-te embora daqui, pá. Isto é o pior sítio possível. Anda-te embora, pá. Ei, 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 ei! Estava aqui um gajo. Já, como é que se mete vida nisto? O que é isto? Passar? Passar o quê? Peraí. Epá! Eu não sei também. Eu também não sei onde é que se vê, pá! Espere aí. Para que é que serve o bolo? Ah, é para baixar. Isto é outra coisa. No meio? Nada. Nada disto. Para que é que é para cima é o drone, não é? Até para baixo, o que é isto? Para que serve isto, caralho? Para a direita é o Night Vision. Espera aí. Granadas, em pé. Não sei para que é que é isto para baixo, para que é que isto serve? Será que é um moto de Sniper? Se cadere aí. Onde que já estás, já fiz isto aqui, depois dizes que morres. E hoje já que está um bocado calado. Pacotes de comida, 500. Para que é que isto serve? Aí em baixo estão boas, meu. Aí és o maior, meu. Estive aí e não matei nenhum. Ficaste sem balas? Oh, mano. Tenho que estar sempre a andar atrás de ti, pá. Foda-se. Mas tu queres-te lá para baixo? Pois, não morreu. Sozinho, não é? Não. Sim, mas era mais isso se eu não tivesse que andar sempre atrás de ti, caralho. Olha, olha, olha. Olha aí. O que é isto, meu? Sim. Se calhar eu não erro de três, pá. Mas também se tens armas, para que queres andar à porrada? Dispara. Nem o primeiro nível. Para, meu. Eu estava a fazer como deve ser, meu. Até que foste a acampar logo para o último piso e ficaste lá. Não, o que era é de esperar. Dar os tiros, meu. Mas eu ainda nem entrei. Ah, ok. Como é que tu exa? O fogo já está assim em cima. Isto é jogar um bocado à banana, meu. Vá, anda lá, anda lá. Anda lá. Mete lá o drone. Olha, eu vou já matar estes dois, tá bom? Eu mando uma granada. Não é nada. Não é nada. Nem aconteceu nada. Nem as galinhas se mexeram. Olha, anda cá a ver. Esta está a olhar muito para mim. Deixa-me ver o porco. Mata o porco. Estavas. Que cantalarilas. Será que está para comer o porco? Não. Pedido à vida. Tu nem viste se há ensinas para apanhar. Nem nada. Estás a escandar ao soco. Olha, isto aqui eu também vou já matar que ele está sozinho. Está bom? Posso? Tira na cabeça. Isto. Ninguém ouviu nada. Ora, tens aqui vida. Está a ver? Quando não tens vida, seu animal. Vês aqui. Cregas no quadrado. Ah. Sim. Não se pode matar. Claro. As tuas pernas já estavam aqui a dormir, querido. Mas para chegares ao gajo tens que matar os outros. Isto. Estamos... Então anda lá, anda lá. Mas tens que interrogá-lo. Como é que vai se interrogar a um gajo sem ninguém te ver? Não sei fazer o quê? A agilidade em ser curado pelos outros. Eu já estou cá embaixo ao pé do gajo que é preciso resgatar, pá. Não é nada. É. Olha, pois é. Então resgato ele está a fazer o quê? Não. Aonde? Queres que eu mate ou estou nas escadas? Olha, estão aqui dois embaixo que eu também limpo já. Ora, ora, já me viram. Bote. Espera aí, eu vou fugir aqui. Pode ser que eles desistam de me procurar. Pode ser que eles desistam de me procurar. Ou então me mato já a todos e acabou a brincadeira. Tomas. Estão aqui a falar espanhol. Ei. Ah, Tomas. Tauas. 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 É, deve ser tu, deves. Há mais aqui ou não? Onde é que está a vida? Apenha mais a vida, pá. Como é que sabes? Onde é que é a vida? Onde é que está o mapa? A bola? Está aqui a volta nenhuma, caralho. Há, a volta do mapa, não é por cima. Ah, pá, isso nem sabes quando dizer, caralho. Mas é embora, pá. Estou aqui, meu. Curti-las de moto, meu. Não sei. Vem aí no mapa. Ah, meu, vamos ser besties, meu. Munições. Não precisa de munição, meu. É, pá, está aqui no mapa, essas caixas. Esse caso não é aqui. Já, vira boia, vira boia. Olha, 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 ganda estilo. Olha, olha, olha. Onde é que estás, cara? Já, um bocadinho. Ih, ih. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. Ih. É, é. É, é. Não é preciso, habituas-te fácil. Então, estás a brincar aos comandos. Ah, mas isto... Podes bater que o gajo não morre. Não, um amigo disse-me. Sim, está bom, não é? Morrestes? Não me digas que é preciso ir outra vez crá-lo-te. Foda-se, nunca mais cá chegas, cara. Passaste-me o que estás bem aí atrás, meu? Quase a um quilómetro de distância. Olha, já foste. Aí, como que era? Foda-se. Estou fodido. Este não me mata aqui também, caralho. Quanto tempo? Ah, está andando. Não vou nada, estou ao pé, estou ao pé, meu. O que é isto, meu? Mas sempre que cheiro-te na boca. E agora? A moto? Pois, a tua está aí, a minha. Agora não consigo subir. Olha, se calhar dá, peraí, se calhar dá. Já não sei onde é que ela está, mas... É porque é para menos 18, não? Vai, já estou aqui na moto. Agora, como é que tu vês aqui parar acima? Ah, já estás aí? Bora. Anda, bora, pá. Também... Também tens o travão de mão no X, meu. Ai, 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 ai. É lá direito, não é? Deve ser. Acho que sim, também. Acho que não é preciso, mas dá para ver-lhes todos daqui. Liberta a Maru. Olha aqui, aqueles três vão já com o caralho. Queres ver, olha? E depois vamos fugir de helicóptero. Faz nada. Aqueles vão já. Pronto, já matei. Está a ver? Ou não? Ou não? Oh, caralho. Fonix. Não, mas estou cinzento. Deve estar a sur já. Isto, quando está o laranja à volta, é porque estou mesmo nas últimas, não é? Não, não sei. Não, mas estou a ouvir muitos gritos ainda. Está ali um... Está ali um... No final, não. Estou a levar tiro não sei de onde. Estou a levar tiro não sei de onde. Estou a levar tiro não sei de onde. Estou a levar tiro não sei de onde é que esta veio. Anda lá pá! Estou a levar tiro não sabe de onde está? Estou a levar tiro não tarda também. Alguém me acertou aqui, mê. Onde é que está as armas? O que é que tem equipamentos, meu? Ih, paraquedas. Ah, dá para trocar de armas? Ah, espera aí. Tens boas de armas para trocar, meu? São boas, eu? Esta não vale nada. Pois, mas esta é que tem bem a precisão. Cássia. Já estão todos mortos? É, está aqui um computador, pá. O que é que tem que fazer aqui? Marcar suprimentos. Já está. Onde é que está o helicóptero? Ah, estás aí? Deixa-me chegar aí. Sem ninguém me ver. Distraia. Então, mas já apanhas-te o gajo que era suposto de ir buscar? Ah, está aí. Ah, agora é para onde? Ah, é para aí. Ah, cena amarela. É, fisquinho. Ah, anda lá, mas é com isso que não tem a tua vida, pá. Acelera. Apenha o gajo. Onde é que ele está? Por cima? Ah, já vi, já vi. Onde é que aprendeste a conduzir o helicóptero, meu? Ah, ok. Então, mas isto também tem aqui bandeiras LGBTs. Então, mas é de parar nisto, pá. Não sei. É para entrar? Ah, ok. Não, mas podemos ver isso depois. E hoje é que está quieto, meu. Está quieto, vai. Sai, sai, sai. Não sei, meu. Onde é que está a motos? Faz a pipauna agora. Não quiseste ver o vídeo, meu. Está ali um carro roxo, meu. Quais cenas? Quais cenas? Como é que se vê isso? Então, mas isso é o que eu estava a dizer, dá para escolher as outras. Não importa. Não, não importa. Não importa. Não importa. Olha, estás a ver, o Paco está a precisar de ajuda, velho. O que é aí? Não estou de helicóptero. Não estou de helicóptero. Não estou de helicóptero. Estou quase a chegar. Não estou de helicóptero. Estou de helicóptero. Estou de helicóptero. Estava de helicóptero. Mas eu estou cá para em cima, mano. Eu vi-me até ao máximo. Já morrestes outra vez? Não posso subir muito, está vendo? Olha, já foste. Vou demorar a ver a chegar aí, mano. Vou demorar a ver a chegar aí, mano. Estou a dois quilómetros ainda. Estava só a experimentar a ver até onde é que isto ia. Não vou chegar a tempo, mano. Sim, mas ainda estou a mais de um quilómetro. Será que assim desce mais rápido? Ainda falta a poema. Estava a brincar? Foda-se, já te safei uma das vezes, caralho. Ainda falta-te muito. E aí? Olha, também eu. Não sei como, é. Isto assim não está fácil. Está giro, está, mas eu gostava de passar um nível. Mais ou menos. Então vai, vamos ter coordenados agora. Olha aqui, um carro em cima. Vamos roubar o gajo. Olha aqui, está aqui, carros a passar. Não, não é aqui. Então aqui vai, carros em cima. Andá lá apanhar um. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. Não, eu estou aqui perto. E aí, já que não se cala. Fonix não se cala mesmo. Fonix não se cala mesmo. Agora que estás aqui não há carros, mano. Está a voz da carros aqui, mano. Não, mas para ir a pé vamos a quarta-mata, então. Vai. Leva-me. Estou com um sniper. Está bom, pá. Sim, senhor. Deixa que não dê para morrer. Está esquecendo de tudo. Está bom. Olha aí. Isto tem boas da carros aqui, pá. Isto são boas carros, pá. Está bom, pá. Epá, diz tudo de novo. A gente ainda não descobriu nada. Epá, olhando para o mapa, acho que não deve ser nada. É um posto avançado, pelo que diz aqui. Tem cidades, mas ali não. Então, mas não é para aí, pá. Já tens as luzes acesas, pá. Estão partiste disso tudo? Já, pô, para cá se foi, mãe. E velhas aí, também. Olha para isto. Foda-se. Olha foguete, olha foguete. Vá. Olha foguetes Não é aqui para baixo Mas é a direção ali O foguete Sim Eu curti jogar isto Tentar ouvir um cão ladrar Cala lá o cão Não fiques a olhar para a trevoada E manda-te o percepício Olha aqui no mapa Tens uma luz de laranja Do lado direito e uma roxa do lado esquerdo Onde é que tu estás? Eia fó Ónix Isso é o que? O que é que é isto? Boa noite Boa noite Não Olha aí Já foi Eu só vim a ver o que é que era isto É pá, também não vales nada Eu não vi nada Eu não Pisa Bom, será que é desta ou não? Agir, agir Então, estamos mais perto do que há bocado A dois Mais divertido Ainda lá vá Eu espero Se não morro já aí no sítio qualquer Estou cansado O meu boneco já está cansado E carros vermelhos E está aí uma cena É isso que a gente tem que agarrar É Espera aí É pá, isto não vai ser fácil agora É o que diz aqui E ainda por cima à noite Olha aí O que é que estás a fazer, mano? Andá que há cena laranja A gente limpa os gajos, os dois Já apanhas? Andou lá aqui Ó pá, fó Não tens pedra nenhuma Prefiro ir a conduzir Se calhar O que é que tu preferes? Preferes-te parar ou conduzir? Uma hora Ok E parece melhor Aí, mas isto não anda nada É pá, eles estão aqui É, é, é Eles estão aqui já Espera aí Fazemos assim Exatamente Não sei Espera aí Fazem isto com calma Eles ali já não saem Já, já sei Tá só aqui um, achou Já tá tudo Não, mas estão gajos a gritar ainda Ei, tá aqui um Já tá Marca o comboio Ó comboio Mex marca Era só isto É, então é para ir embora outra vez Este aqui, este aqui Isto aqui é um pouco mais rápido Não tenha luzes Ah, espera aí Faróis aqui Um barco Ah, é, pois é Isto é perto Vamos devagarinho Mete o drone Mas ele deve marcar-nos na mesma Ou não? Já, está marcado-nos na mesma E tu se carregas para a direita Tens a night vision Mas o drone está a marcá-los Mas depois tu consegues meter O que é que é isso? Ah, sem fazer barulho Deve dar, mas Não sei Se é que vem um gajo para aqui Não fico-se à vista Anda para aqui Acho que não Sei que aparece uma Que diz Que faz menos ruído Estava a ver se estava para matar Sem fazer barulho Vai por aí Vê se está para matar Acho que não Aqui não dá para passar Posso experimentar Mas é provável que morra E para que estes são boas Qual é que é o objetivo? Ah, é ali Deixa lá o gajo voltar a ver Ah, não vazou Espera aí Tem aqui uma porta Se eu tentar entrar aqui Não Estou escondido O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou aqui no meio Não, deixa de estar aí Deixa de estar aí Eu vim andando Porque deu para passar Mas já estou aqui mesmo No objetivo Deixa ver se eu consigo É lá Se é que ninguém me veja Já, já está Espera aí Já está Vamos esconder Atrás do mesmo sítio Mas acho que eu tenho que ir lá outra vez Mas tem lá uma cena a ver Para fazer ainda Então espera É, está aqui parado É, giro Espera Perdi-me no meio do mato Não sei onde é que estou O que é que aconteceu aqui? Ok, é isto Onde é que estás agora? Viste? Fácil Olha a música Tens grande estilo aí, meu Com o charuto Porra, este gajo Vinha contra mim Estes gajo Estes gajo Travam assim É, ridículo, meu Não Estou tranquilo Vamos a pedir o número a gajo Já deu para ver que sim Desculpe-me no meio do mato Desculpa Qual é que é o objetivo? Ah, é o amarelo Isto está para entrar aqui Olha aqui Isto não está para entrar aqui? E depois é Ah, é aqui Ok Até se eu matar um Fui eu Já matei o dessa torre de vigia Dá para entrar aqui Olha aqui Olha aqui Dá Ih, mas estão aqui hoje Não Pode Agora não está aqui ninguém Pode vir Tens que pôr a mira mais rápido Se não o gajo mexe Se tu já não consegues acompanhar O que é que tem aqui interessante? Ah é? Não está aqui ninguém? Ah, está lá em cima Ok Então espera Vou rápido para aquele lado E vou subir as escadas Não, já não Mas eu vou subir a torre Espera aí Estás ocupado, não é? Com ele Já estou cá mesmo em cima Espera aí Não é que eu cá está Ah, está aqui Já está? Aqui em cima também já foi Então espera Então espera Deixa eu ver se eu daqui consigo acertar Nas outras torres Se calhar não Quem é que me está a ver? Ah, é ali na cama Já bem visto Mas eu não estou a ver quem é que me está a disparar Ah, está ali embaixo Já ouvi Já foi Está ali o outro Já vi Já vi Também já foi aquele Está aqui um em baixo Já vi Já vi Espera aí Devem estar a vir Ah, estão a vir ali Estão lá do outro lado Vem mais um Cuidado Estás morto? Ih, pá Oh fogo Isto é incrível, pá Quanto tempo é que te falta? Mas devem estar aí depois em baixo Oh Não Ih, fogo, meu Porra, estava quase pá Estava quase Ah, anda lá mais uma vez Não, estava mesmo aí, mano Faltavam poucos Faltavam dois ou três, acho eu Mas é que estão a vir do outro lado Mas depois acaba Não é preciso Sniper sequer Estava a matar os outros lá de cima Sem Sniper Claro, meu Aí estamos a três Bada longe Xiii Andar a correr Andar a correr É São 700 metros Então apanha aí o carro Onde é que tu estás? Então apanha-me aí na estrada Vai já ir pelo meio da selva Cantando música, mano Escolheste uma boa música Meta a visão noturna, mano Vai, chega, está bom, está bom Caga nisso Então vou morrer aí dentro Espera, mas não é aqui, meu Não é isto, meu Não, mas isto aqui também tem gajo Queres arrumar com eles? Tem, tem Então isto aqui está tudo cor de laranja Olha aqui um No posto G Espera, deixa-me tentar matá-lo pelas costas Então vai lá, vai lá, vai lá É onde? Qual é a tecla? Vão-te matar na mesma Certezinha? Então, mas aqui está um bocado de laranja Quer dizer que há aqui mais Já está aqui mais um Já não está Mas é noturno Estamos cá no meio deles mesmo Está bem Está aqui um gajo a ver-nos Já matei Mas aí está ali já outro a olhar para nós Espera Por causa do barulho Agora vem ali outro Já não vem É isto o objetivo? Eu acho que isso é um bocado alcalhas Oh, está aqui um a chegar Não é nada, é para da ficha Lipei aqui dois enquanto estás a brincar e a jogar Candy Crush Já sobrou um pouco Já sobrou um pouco Já sobrou um pouco Agora é bazar Ei, esperaste por mim não? Obrigadinho, é? Não, meu Espera, está quieto Está quieto, pá Bora Não sei, mestre É para a direita É para a sua direita Vai em frente Vai em frente Ai, vamos morrer Isto já está a deitar bem do fumo Ai, a ponta Ai, ai Está bem, está bem Deixa-me sair Estava a achar isto demasiado pregoso Eu vejo Então, sem a visão noturna Como é que desligaste? Liga lá Sim, vejo-me melhor Epa, caí aqui para uma cena de água Espera, 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 espera Estou aqui, estou aqui, estou aqui Espera Espera Vai, arranca Espera aí Já lhes digo Já lhes conto uma história Não Ok, agora já ficou para trás Mas está aqui outra à tua frente Ótado Então, para que é que tens a visão noturna? Tem menos árvores É quanto? É, um quilómetro e meio Schumacher Boa, boa, boa O que é que é isto aqui amarelo? Queres ir lá ver ou não? Anda lá ver, meu Bora, bora, bora Ok Anda lá ver o que é que é isto Como é que se sabe aqui? Foge daí, pá Mas quem é que está aqui que eu não estou a ver ninguém É, tem muitas mariquinhas, meu É, aqui na entrada que estão? Não está aqui ninguém Não está aqui ninguém, meu Se calhar for não a tua procura lá para fora Olha aqui, olha aqui o gajo Olha, já está aqui O que é que é que é isto agora? Ah, é tirar a fotografia Ah, é tirar a fotografia Mas é preciso ir aí ou não? É preciso ir aí ou estás bem? Não está aqui Espera, aqui tem aqui mais uma cena Faquear Localize caixas, suprimentos Já está Já é de dia, meu Vai, arranca, arranca Mas parece-se lento ou não E para virar também não é fácil Não anda nada, olha para isso Aí, olha, boa, boa Tô Tô Tchiii, anda curva Fogo Como é que se vê a agilidade e não sei o que é Que estavas a falar há bocado Ah, habilidades Tenho 13, meu Tchiii, eu vou já usar aqui Tomas Mira estável É isso mesmo Tomas Pô, já isto É, já gastei tudo A Tomas tinha 13 e já fica sem tudo Como é que é isto? Caga nisso Deixa-lá ver Já me mataste, né? Já está, já está Bora, bora Mata já esses com o carro, mano Corre com o ar, pá Corre com o ar, pá Ó Corre com o ar, pá É isso, pega o documento Não, bora Estou-te à espera, anda Aqui não está cá ninguém Eu também acho que não, mas isto é divertido Defender Defenda o rádio Aqui Porque tens que proteger ao rádio Eu fico já aqui, meu Eu fico aqui Aonde? Onde é que ele vai? Ah, estão a vir ali de cima Estou aqui, meu Atrás de cima Estou lá de esquerda Estou lá de esquerda Também não está aqui ninguém, meu Ah, são os carros laranjas Ok, vem aqui Está aí, está aí Ih, estão aqui hoje Já foi Apareceram-me nas costas Pai, isto não foi fácil E hoje é que estão Estava difícil Eu não estou farto Mas não gosto de morrer O que é isto? Ou vais para um sítio melhor Estamos melhor agora do que estávamos à casa Estou mandando isto aí Vais-te mandar daí Ah, ok Se calhar dá Estes carregando o X Agora, outra vez o rádio Temos que arranjar Espera aí Antes de meter o rádio Ah, mas fica-se escondido aonde? Isto nem se calhar dá para subir Só se ficar aqui Mas aqui Depois do lado esquerdo Apanha-me Ah Ah Ah, as janelas aí Então e se for Não, mas aqui também não dá Um bocado apanharam-me as costas por aqui Pá, se calhar é logo uma granada lá que os gajos apareçam O rádio é isto Bem, olha, que saliche Bora, a gente já vê Mas é que aqui Ficas com o gajo nas costas A vida de cima Se calhar o melhor é ficarmos os dois no mesmo sítio Fica um para trás e outro para a frente Então eu fico aonde? Consigo Mas tu vai dar exposto Tu vai dar exposto Só se ficar assim Ah, assim já não Assim está tranquilo Então é isso Bora Deixa-me só apanhar aqui isto Deixa-me só ver aqui isto Já preciso Estás aí? Vamos embora Vou já para o chão E temos que sair Deixa-me ver Os cabrones Também é só dois minutos já viste Olha, esta gaja já ia levando Está a chegar o primeiro carro É, eles vão destruir o rádio lá fora Quase de certeza Ih, são boas, irmão Tranquilo? Eu estou a ver este também Está atrás do carro, né? Ah, tem um que foi para ir Já vi, já vi Espera, espera, espera Não, mas já foi Espera, espera Então Oh, mano Também não dá assim, então Como é que a gente vai fazer isto? Vem, vem Vem Para as costas acho que não A não ser que tu queiras muito Vai, eu vou já chamar Mas é para despechar isto Olha, aí já está Já está Espera, então Vai, vai, vai Pá, isso Eu aqui Pois assim, é por cima Tudo aí desse lado Consegues ver os gajos que vêm do lado de cima? Vai para aquela casa É aquela ali E olha só para os gajos que vêm de cima Eu ponho os gajos que vêm de baixo Vêm de baixo, meu Vêm de baixo, tá vêm eu, pá Estou lixado contigo, meu Vêm mais um carro Mas o carro que estava aqui vazou, meu Foi aí para baixo Espera aí, meu Já Estava até tentando curar, mas não dá Estou assurado, meu Estou assurado, meu Isso é uma farcassada Está pior que destruí Grande animal Grande animal Pá, ao menos não me deixes morrer logo assim Com duas pedrinhas E uma colher de chá, não? Se gajos a mostrar-te uma colherzinha de chá Ou seja, devias ter escolhido um boneco preto Mas agora estava quase, meu Apanha-los aqui, quando eles estiverem a vir Ah, não dá A cena é Olha o que eu estava a dizer Anda cá Sou estúpido Anda cá Anda cá Se ficares aqui Consegues ver os que vêm de cima E eu fico naquela casa E vejo os que vêm de baixo Tu aí estás protegido de baixo Estás a ver Então não consegues, meu Te esperas que eles venham, meu E eu apanho os que vêm daqui O que está aqui é um gajo Com um ponto de interrogação na cabeça Olha, o que é que é isto Falar Localize Ah, o gajo também dá cenas Olha, ok Vai Vai, vou ligar isto, hein Assim que os gajos aparecem Lá logo uma granada na cabeça Logo Vai, mas são três carros Estás pronto? Nós também estamos chegando aqui Não dá? Porra, já não tem granadas Ah, granadas de aproximação Já fui Tem aqui granadas de aproximação, meu Não, nas entradas Perto daquilo não Se aquilo reventa E depois reventas com tudo Pai, se é problema deles, meu Depois Deixa lá ver Os NPCs Estamos muito a fraquinhos É com o atigma Inorregulado Eu ainda não tenho Pelo menos não aparecia Então vai O caminho que eles fazem É por aqui, né Aqui vou já deixar uma Ok, aqui já está uma Já, porque está um gajo a ver-me também Não interessa Aqui vou deixar outra Mais E se calhar aqui Aquelas vezes passam por aqui Pimbas E aqui estão duas Acho que não Então mete outra aqui Aqui assim nesta zona É, mete aí uma É no L1 Tens que andar para a esquerda Para mudar É E agora Se calhar aqui Eu não sei de onde é que veio o outro carro Então mete aí outra Bora Mete para aí Tens é que ter cuidado Para não ir para aí depois Não sei Mas pode ativar Se estivesse aí perto Levas com ela Tens mais? Eu estou a meter aí Mais outra aqui na entrada Aqui pelo meio Pé das galinhas Ou sim Tomas Bom Vamos ver como é que um gajo faz isto agora Epa, nem sei É que os carros param todos aí Estás a ver Mas oi, não está a dar? Não está a dar? Olha, estou a tocar à porta Comida? Pizza? Ah, então mete já isso tudo, meu Já vê se eu consigo também Não Também tenho mais três Bora Está aqui também Pimbas Bora Só minas Bora E isto vai reventar tudo Ainda há mais? Isso, também Está aqui Então, mas espera aí Mas as que a gente pôs aqui antes já desapareceram, meu Vai, chama Bora Já, saíram-os lá de cima Ele troca Bora Estás pronto? Vou ficar aqui escondidinho Espero que isto comece tudo a reventar Já também eu acho Primeiro aí de baixo já está chegando Pimbas Mas acho que arrebentou o carro todo Já só vem dois no mapa Aquele também já foi E este também Aí, é tão fácil, meu Ah, mas os gás estão vivos Peraí Ainda está aqui mais um Ainda está aqui mais um algures Isto ainda está cor de laranja aqui Oh, estou-me a disparar de onde, pá Ah, dali de cima É um sniper É um sniper Vou já Não, não Eu estou Vou lá acima Peraí Agora está aqui Já mataste? Está vindo a pecar Está vindo a pecar Também falta Falta 30 segundos, meu Eu estou cá em cima Já explodiu Mas está aí ainda Já está Também já está Falta 5 segundos, meu Está feito Apareceu-me aqui uma cena A dizer morteiro O que é isto? Ah, está bem, está bem Também, também vou Eu consigo, acho que sim Já, agora está a ficar divertido Como é que isto se guarda? É? Ok, a gente já vê É, está super Ah, está já A gente já vê O que é isso?